O Update 20 do Bloxfruits lançou recentemente, porém, não satisfeito, também colocaram a atualização do Halloween. Junto com essa atualização, veio o rework da fruta Revive. Ela acabou se tornando uma fruta muito forte e acabou aumentando o seu preço na loja. Então nesse vídeo, eu acabo mostrando e testando ela junto com vocês, mostrando seu verdadeiro poder e também falo sobre o que realmente veio na atualização. Calma, não se assuste, eu sei que vocês já viram aí pelo título e pela Thumb que atualizou, realmente atualizou, porém não ainda. E por que não ainda? Eu decidi comprar Revive permanentemente antes do Bloxfruits atualizar. Normalmente quando vem reworking uma fruta, ela acaba ficando mais cara. Eu espero que ou ela fique mais cara ou ela mantém o mesmo valor. Se ela ficar mais barata, eu vou ficar muito triste. Mas o que eu realmente vim fazer é só comprar, eu vou comprar ela e testar aqui rapidamente e eu vou mostrar depois como é que ela vai estar. Ainda nesse vídeo, não se preocupe, eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Porém eu queria comprar antes que atualizasse. Porque caso ela fique mais cara, eu ainda tenho ela. No caso eu não vou precisar gastar mais Robux. Ela é uma fruta bem simples, a primeira habilidade eu já tenho mostrado aqui pra vocês. O voo é quase a mesma coisa. Lembrando que seu corpo fica pra trás. Então se alguém quiser causar dano ou você deixar seu corpo cair no mar, ele vai levar dano. Tem aqui a habilidade Ressurreição. Que quando você ativa, você pode tentar morrer. Você vai literalmente morrer e vai voltar com 50% da vida. Então você não morre. É, você morre mas revive ao mesmo tempo. É coisa muito rápida. E tem um X aqui também, que é o segundo ataque. Que pra ser bem sincero, a revive só tem dois ataques. Esse primeiro e o segundo. Agora eu não vou enrolar muito não, porque vocês já sabem como funciona. E agora fiquem aí com a atualização. Que pra ser bem sincero, é pra ser daqui a meia hora. Se realmente vai acontecer ou não, eu já não faço a mínima ideia. Blog Streets acabou de cair e já voltou. Foi, voltou instantaneamente. Já quero deixar um recado aqui, bem claro pra vocês. Caso eu me esqueça, eu peço que vocês comentem pra que eu acabe lembrando. O link do canal do João vai estar aí na descrição. E no vídeo dele, ele vai divulgar o servidor dele pra um novo evento. A gente não sabe se precisa de muitas pessoas ou não. Mas a gente acabou colocando. Eu fiz algumas coisas aqui, eu vou mostrar o básico do básico nesse vídeo aqui. Mas o foco em si vai ser a revive. Porém, eu vou mostrar tudo. Primeiro de tudo, já deixa eu vir aqui ó. Nossa! Fantasma? Como assim? Presentear? Comprar? Não tô entendendo. Por que essas frutas estão aparecendo aqui? O que mudou? Permanentes frutos. Ah, ela ficou realmente mais cara. Deixa eu ver aqui ó. A fruta do giro. Ela voltou a ficar azul, não sei o porquê. Será que mudou alguma coisa? Não mudou nada, não entendi o motivo. Deixa eu só ver uma coisa aqui ó. A revive, ela ficou bem mais cara. Ainda bem que a gente acabou comprando. E só o fato de você já equipar ela, você já ganhou uns 50% lá da vida. Tem um baú que é pra ficar mais ou menos por aqui. Eu vou atrás desse baú ainda, porque eu não sei exatamente aonde ele fica. Esse aqui é um baú dark. A fruta já está aqui. Eu vou testar junto com vocês. Mas antes disso, bora tentar girar aqui ó. Eu farmei um pouco. Surpresa aleatória. Tem como resetar os status. Eu vou aproveitar já pra fazer isso. Justamente. Calma aí. Eu não tenho? Eu não entendi muito bem não. Deixa eu ver aqui. Vai pro inventário? Não, não sei. Ué, o que é que deu de errado? O que eu fiz de errado? 150, eu quero comprar. Troca finalizada. Eu não tô entendendo. O porquê não resetou? É isso que eu... Na minha cabeça aqui ó. Resetar. Em bolso. Não entendi foi nada. Provavelmente bugou. Já que o Bloco 2 acabou de atualizar. Mas beleza. Tem girar raça. Que eu não pretendo fazer isso agora. E tem como girar. Girando aqui. A gente pode conseguir fruta. Pode conseguir um monte de coisa. Eu vou girar mais uma vez aqui. O meu foco principal. Como eu já falei. É a fruta. E não isso. Eu ainda não achei o baú. Talvez até o final do vídeo eu ache. Se eu não achar, sinto muito. Ai, eu cliquei sem querer. Mas já consegui testar. Ela não tem um clique. Aparentemente. Mesmo assim. Tá muito da hora. Ela tem um voo aqui ó. O voo caraca. O voo é muito da hora também. Será que esse voo aqui vai causar dano? Será que consegue me acertar enquanto eu estou voando? Tem isso também né? Eu não sei quanto tempo dura o voo. Eu vou tentar ficar aqui o máximo de tempo ativo com ela ó. Deixa eu ver. E não causa dano. Mas deixa eu ver se ele consegue me causar dano. Ele causa. E se ele me acertar. É cancelado o meu voo. Isso é interessante. E acaba se tornando algo muito bom. Outra coisa que eu já tava quase esquecendo. Eu vou ter que resetar meus pontos aqui. Porque eu estou com ponta em espada. Eu não sei se o baú misterioso lá. Só funciona para o castelo assombrado. Eu vou ter que dar uma pesquisada ainda. Olha o ataque aqui. Caraca. 3.232. É um belo de um ataque. O voo aqui a gente já viu que não causa dano. Tem o X também. Para a gente acabar testando aqui ó. Ah. Caraca. A fruta tá muito bonita cara. E ela tá voltando até que rápido. Olha isso. Olha esse ataque. Os caras tão. Os caras tão caprichando viu. Não me lembra muito o Broke. Mas eles querem fazer algo um pouco mais único. Caraca. E eu ainda consigo. Nossa. Eu consigo direcionar o ataque. Não tô nem acreditando. Calma aí ó. Esse ataque aqui já é muito brabo. Olha isso. 2.525. Só que o C. Eu acho que ele ainda é mais louco. E aparentemente dá um slow na pessoa. Ou deixa ela paralisada. Isso eu acabei não prestando atenção. Deixa eu já fazer aqui ó. Olha isso. Caraca. Isso daqui é muito forte. Deu 9.000 de dano. A gente chuta que deu uns 4.000. Vai em cada um. Eu sei que foi um pouco mais do que isso. 4.500. 4.600. Agora tem um V também aqui ó. Calma aí. Nossa. Eu criei um fantasma. Eu criei dois fantasmas. Que da hora. Ué. Eu dou um dash. Eles me acompanham. Se eu bater. Eles batem também. Nossa. Se eu bater. Eles procuram alguém pra bater. Cara. Isso daqui é mais apelão do que a Love. Isso é mil vezes mais apelão do que a Love. O cara também não vai saber qual sou eu. Aparentemente. Na verdade sabe né. Já que eu vou acabar ficando no centro. Mesmo assim cara. Que coisa. Apelona. Olha isso. Olha o dano. Que absurdo. Se eu utilizar habilidade. Se você tiver que sair voando. Cara. Eles voam junto comigo. Não. Que que fizeram com essa fruta. Lançaram um vídeo. Só que eu não prestei muita atenção. Porque eu queria testar junto com vocês. Caraca. Que brabo. Eles voam junto comigo. Calma aí. Eles vão atacar. Ai. Foi cancelado. Não dura tanto tempo assim. Mesmo assim. Já é uma fruta muito forte. Eles vão ficar com o meu estilo de luta. Se eu utilizar uma habilidade. Eles também utilizam. Calma aí. Se eu utilizar o C. Deixa eu ver isso. Olha o quão apelão isso é. Caraca. Nossa. Eu peço até desculpa pela minha reação. Mas é porque. Eu não tava imaginando. Que fosse se tornar essa fruta. Eu quero ativar aqui novamente. Eu quero testar agora com o X. Vou deixar finalizar isso daí. Cara. O pior é que eles jogam bonitinho. Eles pulam. Eles passam a parede. Eles não ficam bugados. Eles vão direto de um boss pra outro. Ó. Vou formar o X agora. Olha isso. Olha isso. 17 mil de dano. Cara. Que absurdo de fruta é essa? Eu não imaginava de jeito nenhum. Que uma fruta tivesse tão apelona. Pronto. Vem aqui pra outra imagem. Dá pra facilitar. Ah. A gente fica esqu... Ah. A gente vira um fantasminha. É. Interessante. Mas eu preferia quando você virava um esqueleto. Eu achava mais da hora. Mesmo assim. A gente tá meio que tipo... Meio não né. A gente literalmente vira um fantasma. Não sei se já estava assim. Mas aparentemente mudou aqui também. A fruta prém. A fruta da pata. Acabou trocando. A revive tá aqui. Uma coisa que eu ainda não entendi da revive. É essa questão de fruta permanente. Eu não sei se você comprar aqui. Você vai ter literalmente a fruta permanente. Vou fazer um teste agora. Só pra ter mais ou menos uma certeza. Eu comprei. É porque eu já tenho. Então eu não sei o que vai acontecer. Armazenado. Calma aí. Permanente. Eu vou ter sempre uma fruta dessa permanente? É isso que eu tô entendendo? Ah não. Ela vem direto pro meu inventário. E se eu resgatar? Eu não consigo resgatar. Eu já tenho. Ah tá. É só isso. Eu pensei que era algo um pouquinho mais diferente. Porque é que agora eu tenho uma espinha no meu inventário. Eu já não tenho tanto Robux. E o pouco que eu tinha acabei gastando. Não sei se foi a coisa mais inteligente pra eu acabar fazendo. Eu vou girar o resto aqui que eu consigo girar. Bora ver o que eu vou conseguir. Eu ativo o autoclique aqui. Pra não precisar ficar clicando né também. Dinheiro. Eu sei que vem dinheiro. Fragmento. XP. E tem 8% de chance de vir uma fruta. Pelo que eu entendi é isso. E aqui nessa minha conta não veio nenhuma fruta. Tá. Não tem problema. Não por enquanto. Outras coisas aqui acabaram não mudando. Aparentemente não mudaram. Tá tudo normal. Cara. Uma coisa que eu quero saber é esse evento que vai acontecer. Eu vou testar junto com o João. E eu não sei se acabou atualizando ou se tem um NPC desse nos outros mundos. Então eu vou acabar testando isso junto com vocês. Vou aqui pegar uma frutazinha. A fruta do portal. Pra facilitar um pouco mais. E eu vou lá pro segundo mundo. Se tiver no segundo mundo. Provavelmente vai ter no primeiro mundo também. Agora eu só não sei se eles fizeram dessa vez. Só pro terceiro mundo esse evento. Ou se fizeram pra todos os outros mundos. Porque tem que fazer pro segundo mundo. Nem todo mundo tem um celular que suporta o terceiro mundo. Então eu vim aqui ó. Cemitério. É mais ou menos por aqui que ele ficava né. Ah. Era mais ou menos aqui ó. Se eu não estiver enganado. Era aqui que ele ficava. A não ser arrumar outro local pra ele ficar. Eu não estou encontrando ele. Pra mencionar nessa ilha. Será que pode ter ficado no café? Tem essa chance também. Normalmente eles colocam ou pro café. Ou aqui. O padrão mesmo é ficar aqui. Agora tem a chance de ter colocado no café. E... Ah. Tá aqui ó. Também tem. Então dá pra você farmar. Provavelmente você vai farmar esses ossos. Você ainda tem zero compras. Ah. Não posso fazer mais compra. Provavelmente você farmar esses ossos. Ou em qualquer NPC. Eu chuto que vai ser em qualquer NPC. Ah. Ou não né. Não sei se eu tive as álcools do tipo. Mas pode ser que você só farm lá no cemitério. Eu acho que seja o mais provável. Se você vir aqui rapidão ó. Deixa eu já fazer esse teste. Vou fazer um vídeo mais correto. Mais correto pra vocês. Correto no caso. Pra mostrar certinho o que cada coisa acaba fazendo. Ah. Ele em si não mudou aqui do segundo mundo. Eu pensei que poderia ter mudado. Ou pelo menos o barco ter mudado. Vamos ser bem sinceros. O barco em si. Ele não é tão bonito. Aparentemente não. Eu sinceramente não faço. A minimidade como você consegue. Pra ser bem sincero com vocês. Eu tenho mais ou menos uma noção. Quando eles colocam nesse evento. Você só vai conseguir farmar em NPC. Que tenha. Seja próximo ao seu level. Ou você vai ter que farmar na área correta. Que seria lá no terceiro mundo. Mas pra pessoas que estão no primeiro e no segundo mundo. Você só vai conseguir farmar em NPC. Próximo ao seu level. Ou no seu level. Então. Eu acho que provavelmente eles fizeram isso também. Não tenho tanta certeza assim. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam da revive. Na minha opinião. Ela ficou muito. Muito forte. Ficou uma fruta. Absurdamente boa. Comparado ao que ela era ainda. Melhorou mil por cento. Mas comentem qual é a ração de vocês. O que vocês acabaram achando. Uma coisa que eu não testei. Que foi vacilo meu. Eu não sei como é que você se transforma né. Tem isso também. Deixa eu ir pro mar. Porque eu não sei se o esqueletinho. Ele vai continuar da mesma forma ou não. Eu esqueci de mostrar isso. Pronto. Vem aqui pra outra imagem. Dá pra facilitar. Ah a gente fica esqu... Ah a gente vira um fantasminha. É interessante. Mas eu preferia quando você virava um esqueleto. Eu achava mais da hora. Mesmo assim a gente tá meio que tipo... Meio não né. A gente literalmente vira um fantasma. É da hora e tudo. Mas eu ainda preferia quando a gente... Virava literalmente um esqueletinho. Eu achava mais interessante. Mas não foi ruim o que eles acabaram fazendo. Cara essa fruta tá muito forte. Eu não... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Tirar um PVP com essa fruta. É um pouco mais complicado. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa interessante com ela. Cara que fruta absurda. Essa fruta tá muito muito bonita. Mas é isso. O Nicolas Garros Pazinho vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezando brabo. Não se esqueçam. Passam lá no canal do João. Vejam o vídeo dele. Comentem no vídeo dele. Falem qualquer coisa que vocês vejam pelo Nifrolas. Ou Nícolas. Sei lá. Seja lá como você queira chamar. E entrem no servidor dele. Lá eu e ele vai estar farmando... É... Um novo evento. A gente não sabe como funciona. Não sabe o que precisa fazer. Mas a gente vai acabar testando junto com vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Vai sair... Provavelmente vai sair mais dois. Ou um vídeo pra vocês ainda hoje. Então fiquem ligadinhos. E fui!